Passo o pano no estacionamento desse hotel de Paris, só cheio de bilionário Olha essa Lamborghini, colhada de ouro Nunca vi, feito sobre encomenda, olha a placa dessa Passo o pano Hamburguinho banhada a ouro Olha a placa Será que é doida? Olha o motor E aqui mais atrás tem um Bugatti Um dos carros mais rápidos do mundo 900 cavalos de potência Um também dos mais caros do mundo Também do Shake, bilionário Olha só esse carro Olha só esse carro Olha só esse carro Olha só esse carro E – Veja aí Olha esse motor Dezesseis ponto quatro, doze cilindres Será que anda, criança? Estamos aqui no Plaza Athene, até o Plaza Athene Onde o Ronaldo passou a lua de mel com a sicaré ali